Estamos de volta e vamos direto para a página da Superação com Cristine Antonini. Olá, hoje vamos conhecer a história do menino Adrien, que tem 8 anos e da família dele. Estou aqui na casa dele com a mãe, Sônia. Tudo bem, Sônia? Tudo bem. E vamos saber um pouquinho dessa história. Bom, o Adrien sofreu um AVC, na verdade 3 AVCs, né, quando tinha 4 anos de idade. E como foi receber essa notícia com um menino tão pequeno? Hum, não foi nada fácil, né, porque assim ele entrou no hospital com uma crise de dor e para tratar da infecção da varicela, que é a catapora. E lá dentro ele teve o AVC, que veio seguido de hemorrágico já, já foi hemorrágico, teve que ser internado, fazer craniectomia e ficou 30 dias no CTI, com 1% só de chance de sobrevivência. E como foi esse processo depois que ele saiu do hospital, que ele começou com 4 anos e já estava na cadeira de roda? Não, aí a gente não sabia, né, quais seriam as possibilidades dele. De início a gente sabia que era para salvar a vida dele mesmo. Era de imediato, fizeram a craniectomia, ficou no CTI. E lá dentro do CTI a gente percebeu que ele não enxergava, ele não respondia aos estímulos de luz, mas os médicos não sabiam explicar o porquê que a visão foi perdida. Ele não enxergava e ele não falava, devido aos tubos. Foi feita o traqueostomia, a gente conseguiu perceber que ele se esforçava para falar mesmo com a tráquea. Então a gente percebeu que ele não tinha perdido a voz, mas a visão não tinha voltado, a visão voltou com 2 meses de internação. E como foi esse processo de reabilitação? Porque ele hoje é um garoto normal, ele brinca, ele vai à escola, né, ele tem toda uma vida, uma vida normal, como qualquer outra criança. Como foi esse processo de reabilitação? Não foi fácil, ele saiu do hospital depois de 90 dias de internação. Dentro do hospital ele já fazia acompanhamento de fisioterapia respiratória. E a fisioterapeuta vinha todos os dias no hospital. Quando a gente veio para casa, a dificuldade de mobilidade dele era muito grande, devido a cabeça estar aberta e risco de infecção. E ele teve uma bactéria, a Sinetobac, que é a maior causa de morte no CTI. Então ele teve essa primeira bactéria, depois seguida de outra bactéria, que foi o Staphylococcus. E esse processo de reabilitação demorou um pouco ser feito, porque a gente demorou em encontrar um fisioterapeuta. Tanto que essa fisioterapeuta, a Dailana Quimim, que está com ele há 4 anos, ela acompanha ele há 4 anos, e ela vinha na minha casa, 3 vezes por semana. Então assim, ela vinha aqui, até que a gente conseguiu a cadeira de rodas para ser levado na clínica e estar fazendo a fisioterapia na clínica. Mas até então, a fisioterapia era feita aqui, devido a fisioterapeuta vinha. Mas tudo particular também, a gente estava pagando tudo. E como que é o Adrian? Se você for descrever seu filho hoje, como ele é? Ele está aqui, ó. Corajoso, forte, um verdadeiro herói. Você gostou, hein? Ele não se deixa bater com nada. Nada. Para ele, ele é igualzinho às outras crianças. Igualzinho. Ele não sabe, assim, às vezes a gente até tem medo de levar ele de algum lugar, que tem algumas crianças. Uma proteção, né? É, a gente foi numa high hour esse dia, domingo agora, e ele, eu ainda falei para as pessoas, nossa, as crianças lá, será que vai ter soado? Porque assim, quando você vai no evento, que são crianças especiais, você não se sente tão assim. Mas quando o evento são de crianças, que são todos normais, às vezes só ele na cadeira de rodas, você vai no susto. Ele não, ele divertiu, acho que mais do que as outras crianças. E as outras crianças também, hoje em dia, graças a Deus, as crianças estão bem acessíveis mesmo com as outras. Assim, você não vê preconceito na criança. Criança é a coisa mais linda do mundo. Bom, então, obrigada, Sônia, por contar um pouco, dividir com a gente essa história, né? Para poder mostrar para as pessoas um pouco da história do Adrian. Eu que agradeço, agradeço do fundo do coração, porque é sempre bom a gente dar o testemunho de como Deus é bom com todos nós, né? Para poder mostrar para as pessoas um pouco. Daqui a pouco o Luci...